Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma dica, gente? Qual é a dica de hoje? Lili, olha que coisa mais linda. Fiz ele na live que rolou ontem aqui no canal. Ao vivo, tirando as dúvidas. Olha que encanto! 7,5 cm de muita coisa linda, gente. Não tem nada de miniatura esse laço, só o tamanho, porque ele está maravilhoso. Olha, para as mamães que não gostam de laço grande, mas gostam de laçarote. Olha que lindo, gente! Super econômico e lindo na fita número 5. E trouxe algumas inspirações para vocês. Olha que escândalo! Fiz ele também assim. Olha que maravilhoso! E a paixão, né? Esse aqui. Olha que escândalo! Escândalo! É o que nós vamos aprender agora. Vamos lá! Mas antes, tá? Deixe o seu joinha para ajudar o canal a notificar, a compreender que o conteúdo é bom. E ativa o sininho, gente, tá? Para você estar recebendo, sempre que eu postar um vídeo, você está recebendo as notificações, tá bom? Então, bora aprender? Vai ficar sério! Para fazer esse laço, o que nós vamos precisar, tá? Para a base, o gabarito de 8 cm, gente. Isso mesmo! Eu fiz essa base nesse gabarito. Porém, a base é opcional e fica ao seu critério, o que você quer fazer, né? O bico de pato, 5,5 cm, tá? Etiqueta, essa borrachinha desdizante, tá? Como vocês chamam, ó, para evitar que o lacinho caia. O aplique já está atrás com o acabamento. Fita número 2, 199. Para o laço de cima, gente, tá? Tem duas opções. Eu posso fazer com jeans ou com a fita rosa, que é o 199. Eu vou fazer com a fita rosa, tá? Nós vamos precisar, para esse lacinho, 28,5 cm, tá? E para o laço de baixo, que é o amoro invertido, fita número 5, 23 cm. Aqui serão quatro partes, tá? Dois rosa, 199 da Sandy, e dois, aquela fita jeans da Sinimbu. Você vai pegar aqui, ó, o laço do amoro invertido, vai fazer isso aqui. E ao meio. Essa ponta aqui, você vai fazer essa marcação. Feito isso, nós vamos trazer essa ponta sobre essa. Até o meio. Por isso mesmo que nós fizemos aquela marcação, tá? Vamos colocar um alfinete. Agora, eu vou pegar esse alfinete aqui, e vou trazer aqui, ó. Só que eu não quero o laço estilo. Eu quero o laço amoro invertido. Subi. Agora, vou colocar um alfinete aqui, para começar o alinhavo, tá? A mesma coisa, eu vou fazer nesse outro laço. Então, ó. Deixa eu endireitar aqui, porque nós já vamos para o alinhavo. Então, aqui, eu vou dar dois pontos. É entrando pela parte de cima, tá? Sendo que a importância desse ponto aqui, é fazer essa volta. Então, a mesma largura que você dá desse lado, procure dar do outro. Então, ó. Um, dois, três, quatro. Vamos lá. Cinco. Seis. Sete. E oito. Prontinho. Agora, ó. Mais dois pontinhos, para poder fazer essa parte de fora, hein? Retinho. Vamos puxar. Ali, ó. Ele já vem armado, gente. Na posição correta. Agora, eu vou voltar com a agulha, por dentro da fita, tá? Na mesma posição. Essa volta aqui, ela é muito importante, porque é ela que define, tá? Que o laço fique retinho ali. O alinhavo. Então, ó. Cortei. E essa parte já está pronta. Agora, eu vou fazer o mesmo, nessa daqui. E, prontinho. As duas partes, tá? Certinhas. Agora, nós vamos unir. E isso é feito com a cola quente. Às vezes, eu vejo algumas perguntas, eu tento responder as meninas, tá? Mas a demanda aqui, tá bem puxada com as crianças. Qual a pistola que eu uso? A ladeira. E a cola é aquela importada, NYBC, eu acho. Eu vou dar uma olhadinha, porque eu já mostrei ela aqui no canal. Quando chega a embalagem, eu preencho ali e jogo fora, tá? Então, ó. Vou deixar agora secar. Enquanto isso, nós vamos para a parte de cima. Para isso, vai precisar do gabarito de seis, tá? É fazer o cruzadinho, gente, ó. Não tem mistério, tá? Primeiro, você sobe atrás reto. Agora, você desce reto e sobe. Ali. Aí, eu costumo dar uma seladinha assim, que a fita gruda, tá? Ó. Vamos lá. Ali. Ajuda. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, ó. A linha com a agulha. Vamos entrar. Tá vendo? Fazer o cruzado, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Aqui, ó. Dessa forma. Vamos tirar do gabarito. Vou puxar. Fechando, gente. Ele já sai todo armadinho, tá vendo? Agora, eu vou voltar, tá? Nós vamos voltar. E... Ok. Já posso cortar. Com a agulha, nós já finalizamos aqui. Agora, nós vamos à montagem do laço. Então, ó. Cola quente. Amor invertido. Sempre posicionando aqui, ó. Tá? Centralizando. Agora, cola quente. O lacinho também, posicionando aqui no meio, tá? Ó. Dessa forma. Agora, vamos pro acabamento, gente. Eu vou colocar a fita número dois, tá? No biquinho de pato. Dessa forma aqui. Agora, eu vou colocar o bico de pato no laço, tá? Lembrando que a abertura do bico de pato sempre vai ficar virada pras pontas, tá? Porque a parte das pontas é a parte que fica virada pra baixo, na cabeça da princesa. No cabelo. Então, aqui. Vou passar cola. No primeiro processo, eu sempre passo cola pra poder segurar bem. Tá? Pra ficar bem firme. Agora, ó. Cola. Na segunda volta, não, tá? Na segunda volta, eu já não passo. Então, ó. Agora, vou abrir. Passar. E vamos dar mais uma volta. Ó lá. Prontinho. Aqui, vou cortar. Vou selar. Passar cola quente. E fechar. Ó. Agora, nós vamos dar aquela arrumada pra terminar de finalizar, tá? Então, vamos lá. Pra isso. Bora. Deixa eu abrir bem. Olha que lindo. Agora, vamos lá. Vamos cortar aqui, ó. Essa ponta aqui. Deixa eu ver como que eu vou fazer. Ó. Fazer dessa forma aqui. Aqui, bacana essas pontas que dá pra gente brincar, tá? Sempre selando com a parte azul da chama. Agora, vou virar. Vou colocar a borrachinha, tá? E vou colocar a etiqueta, gente. A etiqueta é a alma da divulgação, tá? É a propaganda, é a sua assinatura. Prontinho. Vou pôr aqui enquanto seca. Porque agora nós vamos colar o aplique. Pra isso, eu vou tá usando a cola, tá? Instantânea. Tô usando essa marca aqui, que eu gostei bastante. Mas também eu vim falar muito. E vou até experimentar da garra. Ó. Prontinho. Agora deixa aqui secando. E tá aqui. Mais uma super dica pra vocês. Espero que vocês gostem. Gente, em questão de valores, tá? Na descrição desse vídeo, você vai encontrar o link do meu Instagram novo, tá? Lá, eu tenho feito nas últimas postagens o valor de venda. Até montar o site, eu tô colocando lá. Você pode dar uma olhadinha e tirar como sugestão. Porém, vai de cada estado. De cada localidade, de cada custo. É apenas o valor que eu estou fazendo, tá bom? Então, ó. Tá aqui mais uma super dica pra você. Espero que vocês se inspirem. Que você faça. Que você venda. Mas, acima de tudo, tá? Espero que você acredite. Acredite que você é capaz. Acredite que Deus te capacita. Acredite que seus sonhos se realizarão. Acredite que a felicidade te pertence. Acredite que você é especial. Porque você é especial. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima dica.